Música Aprendeu? É fácil demais Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro ar Puga a mão direita Puga a mão esquerda Deixa coladinho e vai, vai, vai Quebra no caixa Todo mundo encaixando Reveste a caixa Do caixa Do caixa Do caixa Abra as portas do céu Mas vai chover Vai chover Abra as portas do céu Do caixa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL